Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1686 de hoje, sábado 6 de agosto de 2011. Vamos às manchetes. Blackout afetou 12 bairros das zonas norte e sul do Rio. Veja como se é indenizado de prejuízos com apagão. INSS paga metade do 13º no fim do mês. Flamengo embalado e furo abalado. Na sessão de Mulher de um Dia, Moda M. Estas e outras notícias de cabo de um Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxi. Turma animada, começa amanhã. Juntando 3 seus pagando 15 reais, você receberá um chaveiro e um brinde do seu personagem favorito. Ou o Backyard Gun, ou o Bob Esponja, ou Smurf, ou a Hello Kitty, ou o Tenzin, enfim. Hã? E o seu da coleção Enciclopédia Dizel está na página 55 de um dia. O Jornal André Mourinho começa. Agora, o Dizel, você vai saber, vamos lá. O Jornal André Mourinho já está lá, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E o dia. O homem ideal. O homem ideal, segundo a mulher, tem de ser órfão, solteiro e estéreo. As cabeças têm de estar em dia. Ignorar futebol, política, pagode e axé. Pensar que todo o dinheiro que ganha é para satisfazer os desejos delas. Pão duro nem pensar. Gostar de viajar para qualquer lugar. Não gostar de ler jornal nem assistir televisão. Saber consertar qualquer coisa. Estar disponível. Não roncar e saber abraçar. Até o momento, a mulher não conseguiu preencher nem três itens acima de um homem. E já está procurando esses homens em outros planetas. As notícias, por favor. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Veja como ser indenizado de prejuízos com o apagão. Blackout afetou 12 bairros das zonas norte e sul do rio. Conta o circuito em subestação no Irajaú, causou falta de luz. 622 mil pessoas ficaram sem energia. Usinas termelétricas mantêm o fornecimento. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. INSS paga metade do 13º salário no fim do mês. Benefício será antecipado para quem ganha salário mínimo. Ou 545 reais. Veja calendário para esse e outros valores. Detalhes na página 20 de um dia. Trio detido por baixar calças e mostrar pênis e bumbum no centro. Trio de policiais que posaram em frente à cabine da PM. É uma falta de vergonha com a instituição. É uma falta de respeito, aliás, com a instituição. Polícia militar. Eita, fel. Detalhes na página 6 da Seção Rio de Janeiro. Na página 25 na Seção País, Lindbergh Farias confirma que será candidato ao governo estadual em 2014. Na página 14 na Seção Rio de Janeiro, após blitz do dia, Estado compra para farmácias populares 11 milhões de fraldas. Só espero que continue comprando essas tais fraldas, viu? Porque o que tem de reclamação contra as farmácias populares que não tem fraldas é uma... É uma barbaridade, como diz o José Luiz da Atena, que segunda-feira vai voltar para a bande, é? Apresentando o Brasil Urgente. E terça-feira, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, o Manhã Bandeirantes. Que é a das... me parece que é das 10h ao meio-dia. Ou não, das 10h às 11h30. É, por aí. Na Seção B Mulher de um dia, moda M. M não morreu. Ficará eternizada pelo estilo único. Veja como usar o look e arrasar. Detalhes nas páginas 30 e 31 de um dia. Na Seção Ataque, Flá embalado. Mingão pode dormir na liderança se vencer o coitiba hoje, às 6h30 da tarde, no Engenhão. Ronaldinho diz que está pronto com a Seleção e que Neymar e Williams são os melhores brasileiros. Detalhes nas páginas 40 e 41 de um dia. Flá embalado. Após pedir para não enfrentar o Inter, Fred falta treino e está fora do jogo contra o América Mineiro. Em 7 de agosto, amanhã. Diretoria Tricolor diz que artilheiro não será negociado. Detalhes nas páginas 46 e 47 de um dia. E agora, as notícias do site Ovo Chico. A Fazenda. Compadre Washington faz revelações sexuais picantes. O músico conversou com Jona Machado e Bruna Surfistinha no quarto. Compadre Washington é um dos peões mais assanhados com as mulheres junto com Diney. Depois de dar alguns tapinhas no bumbum de Monique Evans, ele fez revelações sexuais picantes para Jona Machado e Bruna Surfistinha na noite de quarta-feira, dia 28 de julho. O músico revelou segredos picantes, da maneira como gosta de fazer sexo. Ao ouvir as preferências de Compadre Washington, Jona Machado e Bruna Surfistinha, um pouco envergonhadas, deram risada das confissões. Jona, inclusive, disse que preferia ficar quieta contra o assunto, pois seu pai poderia estar assistindo ao programa. Mas mesmo assim, o músico disse que não devia nada para ninguém falar da casa, para ter receio de falar sobre sua vida sexual. François, que estava no banheiro, também caiu na gargalhada com as revelações de Compadre Washington. E agora, a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Scarlett Johansson, posa para a Elle francesa. A atriz mostrou o corpão na revista. Scarlett Johansson, sul-africana, é uma das referências de beleza feminina em Hollywood. E sabendo disso, a revista Elle, da França, não perdeu tempo, e estampou sua beleza para a Elle francesa do último mês de julho. Nas fotos do recheio da revista, a atriz aparece usando lingerie e impôs provocantes. Olha, se eu não tivesse namorada, eu me casaria com a Scarlett Johansson, viu? Ou então, com uma outra beldade, né? Hoje em dia, a estrela americana tem visto suas relações amorosas estampadas nas publicações internacionais. Após namorar o ator Sean Penn, Scarlett, segundo algumas publicações internacionais, estaria tendo um aferro com Justin Barter, ator de Se Beber Num Casa e Dois. Em breve, a estrela voltará a dar vida à personagem Viúva Negra e rodará cenas do filme de ação Os Vingadores, que reúne também eróis como Hulk, Homem de Ferro, Thor e Capitão América. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal Andromo em edição 1686, de hoje. Sábado, 6 de agosto de 2011, fica por aqui. Um super beijo pra vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençada, abençada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, meu pai. Receba o seu limite, entendeu? Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.